O Dia Internacional da Mulher começou a ser celebrado a partir de 1909, dependendo do país em diferentes datas. No Brasil, nós homenageamos as mulheres no dia 8 de março, uma celebração que exalta a mobilização das mulheres por igualdade de direitos econômicos, sociais e no mercado de trabalho. Muita coisa mudou no cenário em geral desde então. Costuma-se dizer que comemoramos, todos os dias, a existência das mulheres. Seres que naturalmente se destacam cada vez mais pela sublime força, coragem, capacidade, dedicação e forma de exercer o poder. Assim, hoje, queremos agradecer a todas as mulheres que fazem parte de tantas conquistas em todas as áreas, como na medicina. Aos avanços que elas proporcionam à saúde, às médicas que trazem e fazem o valor na nossa profissão e no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. De maneira especial, gostaríamos de homenagear as médicas que compõem a direção do nosso sindicato. As médicas, mulheres que não só estão presentes profissionalmente, protegendo vidas, mas ainda agregam ao seu trabalho a capacidade de trazer ao mundo novas vidas. Remetemos nossa gratidão e profundo respeito. O Simer sente-se honrado em, neste dia, ressaltar o seu valor. Defender as médicas é defender a saúde, hoje e em todos os dias. Aos avanços que não são mais importantes para a saúde, hoje e em todos os dias.